Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês como é que faz o panna cotta, tá certo? É uma sobremesa originada da Itália, pra quem não sabe, tá? E ótimo pra vocês receberem visitas, ótimo pra receber visita, é uma sobremesa deliciosa. O que é que nós vamos precisar? É uma sobremesa muito deliciosa e muito fácil de fazer. Então o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 200ml de leite, tá? 200ml de leite. Vamos precisar de uma caixinha de morango cortada, picados, moranguinho. Aqui na minha cidade não tá em época de morango, então o que é que eu fiz? Eu apenas comprei o morango congelado, entendeu? Quando ele tava congelado, eu descongelei o morango e ele está aqui. É uma boa dica pra quem compra morango e tem medo, né? Porque estraga rapidamente. Vocês vão precisar de uma gelatina sem sabor, tá? Creme de leite. Essência de baunilha. Mais ou menos assim, um copo de água, que a gente vai precisar. 250g de açúcar. E nessa jarra aqui tem água quente, tá? Então vamos começar. Aí você vai colocar duas colheres de sopa de água quente, assim. Na gelatina sem sabor, tá? Vocês vão mexer. Se você ver que é pouco, você coloca mais uma. Mexer. Ó, a água tá quente, tá, gente? Não tá. A água não tá fervendo, só tá quente. Vocês mexem. E deixa aí um pouquinho, descansar uns 5 minutos, tá? Pra desidratar. Uma panela assim, vocês vão colocar os 200ml de leite, tá? 200g de creme de leite. Posso colocar com força, viu, gente? Essa receita é muito gostosa. Pana Cota, nossa senhora, é deliciosa. Criançada adora. Então, vocês dão uma mexidinha, né? Pra misturar o creme de leite com leite. Assim. E agora vocês vão colocar 50g de açúcar. Pra mexer. Agora, gente, vocês vão deixar esfriar, tá? Deixa esfriar, deixa ir reposando um pouquinho e deixa ir esfriando. Então, gente, depois que tiver totalmente frio, né? Vocês vão pegar a essência de baunilha, tá certo? E vão colocar mais ou menos assim, uma quantidade. Essa medidinha aqui, vou colocar metade dessa medida, tá? Mas vocês podem usar a colher. Vou colocar assim, olha. Essência de baunilha, tá? Essência de baunilha. E agora eu vou mexer. Pra incorporar tudo junto com o fogo desligado, tá, gente? Agora que a gelatina sem sabor já tá desidratada, olha como é que ela fica quando se desidrata, gente. Vocês vão tirar daqui do... Dessa tigelinha, tá? Tira ela, olha como é que fica. E vai colocar na nossa... Olha como é que fica. Fica como se fosse um... Um plástico, algo assim, olha. Aí vai colocar aqui dentro, tá? E vai mexer aqui... Junto. Com essa massa até dissolver. Vocês mexem bem, gente. Até dissolver completamente. Dissolver, gente. Tem que ser com o fogo ligado, tá certo? Vocês não deixam... Vocês só botam pra esquentar um pouco, tá? Pra dissolver, mas não deixa ferver essa mistura, viu? Você liga um pouco o fogo pra poder dissolver, senão não vai dissolver por completo. Ó, como é que fica. Tem que dissolver. Dissolvendo, olha, tá vendo? Quando dissolver por completo, gente. Quando dissolver por completo, gente... Eu vou encher o filme dentro pra ter facilidade pra desenformar. Me deu essa quantidade, certo? Agora eu vou encher as taças, certo? Assim. Pra panacota ficar muito linda. Se vocês quiserem fazer mais, é só dobrar a receita, tá bom? Então, gente, como eu não tenho dessas formas fofuchas, né? Dessas tigelinhas fofuchas acabaram. O resto eu vou colocar nessa aqui de alumínio, tá? Pra não jogar fora, né? Não desperdiçar, vai ficar aqui. Tá pronto. Agora eu vou levar na geladeira por aproximadamente 6 horas, tá? E vamos agora pra fazer a geleia. Agora vamos preparar a calda de morango. Vou colocar o morango picado já aqui, tá vendo? Dentro da panela. Vocês vão colocar meia xícara de açúcar. E duas colheres de água. E agora... E agora é só mexer, tá, gente? Vocês vão mexendo em fogo baixo até que se soam os morangos e comecem a ficar numa consistência assim. Comecem a engrossar, tá? E tem que deixar ele ferver bastante. É muito fácil. Vamos acelerar o vídeo pra não ficar um vídeo muito comprido? Gente, já passaram 5 minutos. Tá um cheiro maravilhoso. Nossa! De geleia feita em casa, nada melhor. Então é o seguinte, ele ficou esses pedacinhos. Eu prefiro com pedacinhos, entendeu? Mas vocês têm a opção de assim que esfriar, vocês baterem no liquidificador pra ficar só o caldo. Mas eu não vou fazer isso porque eu quero com pedaços. Eu vou esperar esfriar agora. E depois eu vou colocar num recipiente pra levar na geladeira. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, gente, olha, eu coloquei aqui dentro desse vidro, tá certo? Morango. A geleia. E agora vai pra geladeira. Eu geralmente guardo esses vidros, não jogo fora, sabe? Faço de recipiente pra guardar outras coisas que eu faço aqui em casa. Então é uma boa dica aí pra vocês guardarem, não jogarem fora, né? Sustentabilidade. Vocês vão estar ajudando aí o nosso planeta, a nossa natureza. E olha aí, ó. Agora vai pra geladeira e eu vou deixar lá na geladeira. E amanhã, quando estiver pronto o panna cotta, eu volto pra vocês verem. Então, gente, a sobremesa ficou assim, tá? Eu coloquei o morango em cima da panna cotta, tá certo? Mas vocês têm a opção de desenformar e colocar o morango em cima de quando você colocar, desenformar. Mas eu achei bonitinho aqui nessa taça e eu coloquei, olha só, uma folhinha de hortelã em cima. Ficou muito lindo. Agora eu vou comer. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo pra me ajudar na divulgação. E vejo vocês no próximo vídeo com uma próxima receita.